Olá, primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos, então, continuar o nosso assunto sobre fatores de textualidade. Bom, vamos resolver exercícios hoje, né? E, então, nós vamos depois continuar a contextualização do assunto em si, certo? Bom, antes de começarmos a resolver os exercícios, vamos relembrar algumas técnicas importantes, então, para que questões como estas aqui possam ser resolvidas sem maiores problemas, porque observem. Geralmente são questões com textos enormes, aqui nós temos até um pequeno, mas será que é necessária a leitura de todos esses textos? Imagine. Imagine uma prova do Enem de paz de concurso público. Então, provas que tenham, por exemplo, 50, 60, 100, 120 questões com textos enormes como esses. Vocês não vão conseguir resolver, tá? Então, o que temos de saber? Algumas técnicas. Algumas técnicas vão mostrar para nós que a leitura não é necessária, né? Ou seja, não é necessária a leitura do texto, você, então, ter de já começar a sua questão lendo este texto. Ou, em outras situações, você vai ter de ler o texto, mas com algumas técnicas para entender qual vai ser a resposta, né? Entre as alternativas que você vai ter de buscar. Para você não ficar ali, sabe, avaliando, comparando uma com a outra e pensando, Meu Deus, e agora? O que é que parece ser a resposta correta? Por quê? Porque, em muitas situações, as alternativas podem estar, olha só, todas corretas conforme o texto. Mas você vai marcar, aqui vai trabalhar o tema do texto, o assunto central do texto, certo? Então, é uma outra técnica, né? Uma outra situação, você pode, por exemplo, retirar algumas alternativas que fazem uso de palavras, né? Que vão, então, ou generalizar demais, ou particularizar demais. E isso com o uso de advérbios, ou mesmo com alguns períodos, né? Compostos por subordinação, que podem, então, demonstrar que a questão está sendo elaborada de uma forma, né? Que não vai, em si, trabalhar uma situação que é esperada como resposta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o texto na questão 1. Considerando-se a relação autor-eleitor do texto abaixo, aí você não vai ler o texto. Calma aí. Vamos direto para o comando da questão. Destaquem-se, na sua construção, critérios de situacionalidade, intencionalidade e aceitabilidade. Tendo em vista que, então, até aqui nós ainda não sabemos se é necessária a leitura do texto. Então, você vai ter de avaliar pelas alternativas. Ah, mas eu vou perder tempo. Não, não vai não, porque você já vai observar as alternativas. E, se, caso for necessária a leitura do texto, você já vai procurar a resposta correta. Sem depois ficar analisando uma por uma. Então, vamos lá. O autor e o leitor reagem a esse texto reconhecendo e aceitando a situação de empregabilidade da empresa, esperando o retorno do funcionário. Então, olha só. Autor e leitor esperando o retorno do funcionário. É, nós vamos ter de ler esse texto. Mas será que é essa a ideia? Então, beleza. Você pode sublinhar, né? Esperando o retorno do funcionário. O leitor situa o local de publicação e o autor do texto e identifica o objetivo desse texto. Então, será que ele identifica o objetivo? Ele diz, então, qual é o local de publicação e o autor? Que o convence a fazer parte de uma instituição? Convence a fazer parte de uma instituição? O autor apresenta o ambiente de trabalho, buscando aceitação e reconhecimento do leitor pela coerência com que escreveu o texto. Então, foi a coerência, foi o texto, então, muito lógico, que fez com que o leitor aceitasse esse texto. Porque nós estamos tratando de fatores de textualidade. Um texto produzido que deve ser aceito pelo leitor. Então, o leitor identifica o local de trabalho como lugar propício para demonstração de aceitação mútua entre empresa e funcionários. O autor situa o tema de seu texto com a intenção de ter a adesão do leitor a respeito da ideia de pertença, que é o foco desse texto. É o foco, a ideia de pertença. Vamos ler, então, o texto? Temos aqui. O local de trabalho não deve ser apenas o local onde os indivíduos cumprem tarefas e recebem suas remunerações. Opa, então, está falando que o local de trabalho não deve ser somente aquele local em que você vai ali buscar o interesse monetário e a empresa, logicamente, também espera que você trabalhe com esse interesse para gerar lucro a ela. Mais do que isso, o trabalho deve ser o local onde eles têm a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, estabelecer ligações interpessoais e cultivar um espírito colaborativo. Então, aqui está dizendo que você tem de perpassar essa ideia de simples lucro. Por quê? Porque as pessoas têm de estar num espírito, vamos dizer assim, em uma situação que vai ensejar uma colaboração entre os trabalhadores para que haja o desenvolvimento deles como profissionais. Então, você primeiro pensa no profissional, na pessoa em si e depois o lucro vai ser automático. Então, está perpassando essa ideia de simples lucro. Afinal, é lá que passamos boa parte do nosso dia. Ou seja, já está se preocupando com a questão psicológica, que pode retirar muitas vezes o trabalhador do seu dia a dia, do seu cotidiano, ou seja, de sempre estar ali no seu trabalho, cumprindo suas funções. Então, quando se pensa somente em questões monetárias, muitas vezes as questões psicológicas afetam o trabalho daquela pessoa e mesmo a presença dela na empresa. Então, passou dessa ideia. A ideia de pertencer ou fazer parte de uma organização contribui para melhorar o engajamento de funcionários a produtividade e o alcance dos resultados desejados. Olha, essa, no caso, vamos dizer assim, ideia que estou passando de desenvolver o texto, fazendo a interpretação, isso você faz lá na hora, na sua mente, você não vai levar mais de 3 segundos para isso. Você vai entender, sentir isso. Você não vai precisar falar em si para você. Beleza. Aumento da satisfação, maior dinamismo nas atividades e equilíbrio das necessidades da empresa e do funcionário. Olha só. Equilíbrio das necessidades da empresa e do funcionário também são benefícios que o sentimento de pertencimento no trabalho produz. O tema aqui é sentimento de pertencimento àquela empresa, àquele trabalho, de que você passa o dia todo nesse trabalho, você tem que sentir-se bem, você tem que ter um espírito colaborativo para ajudar os outros, ter um apoio e também receber apoio. Então, perpassar essa ideia de simples lucro, e sim, aumentar a produtividade, os resultados desejados, por meio do engajamento dos funcionários, a empresa. A contribuição da empresa para a vida do funcionário. Então, olha só, a necessidade de equilíbrio entre aquilo que é saudável é bom para a empresa e para o funcionário. Não é só para a empresa. A empresa visa que o funcionário trabalhe e trabalhe. Não, não é isso que eles querem. Pronto. É só marcar. Pertença. Então, nós temos aqui que o local de trabalho não deve ser apenas um local onde você cumpre tarefas. Então, essa que é, no caso, palavra ou, na verdade, tema do texto. Então, essa questão aqui, nela foi necessária a leitura do texto e você iria achar o quê? A ideia central desse texto. O autor e o leitor reagem a esse texto reconhecendo e aceitando a situação de empregabilidade da empresa, esperando o retorno do funcionário? Olha, em si, isso aqui está incorreto? Não. Em si não está. Certo? Mas e conforme o texto? Ainda não. Não está incorreto em si. Mas não é bem aquilo que o texto trabalha. Por quê? Logicamente que se espere o retorno do funcionário. Mas, para isso, você não pode esperar somente isso de uma forma obrigatória em si. Tipo, eu te pago, eu pago a você um salário e você agora vai ter que trabalhar para mim. Não quero saber. Se vira. Não, não é essa a ideia. Também aqui não está dizendo isso. O leitor situou o local de publicação. Está aqui. Deixa eu ver aqui. E o autor do texto identifica o objetivo desse texto, que o convença a fazer parte de uma instituição. Também, não é que seja incorreto. Mas observe que não é bem esta a intenção do texto. Não é isso que vai validar o texto, vai fazer com que essa alternativa seja correta. Beleza? Bom, vamos lá, então. Continuando aqui. Vamos para dois, que aqui já foi o bastante, né? Os horizontes da ciência. E nós temos, então, aqui o comando. Sempre isso. Leia o tema e parta para o comando. No comando, você vai entender se é necessária a leitura ou não. Então, se você não conseguiu, pelo comando, entender se é necessária ou não a leitura do texto, aí você vem para as alternativas. Aí, nas alternativas, você vai ter a sua resposta. Se é necessária ou não a leitura do texto. Em muitos casos, você vai entender aqui, pelo comando, de que o texto deve ser lido ou não. Vamos lá, então. De acordo com o contexto situacional e linguístico de sua ocorrência, identifique o segmento em que a linguagem figurada foi utilizada para produzir o sentido desejado. Bom, essa daqui nós vamos ter de procurar aqui nas alternativas, mas provavelmente a leitura do texto não será necessária. Você vai buscar uma leitura em que o sentido da alternativa seja, então, um sentido que não vai trabalhar a realidade em si, sim, uma linguagem figurada. Dois astronautas davam seus primeiros passos. Bom, e aí? Será que isso aqui é um sentido figurado? Eles davam seus primeiros passos como se fossem, vamos dizer, crianças, bebês que ainda não sabem andar e começaram a andar? Será que há esse sentido ambíguo? Bom, não, né? Porque, se você for pensar, os astronautas estavam em um ambiente em que os seus movimentos são restritos, ou então que eles chegaram àquele ambiente pela primeira vez e deram os primeiros passos naquela situação específica, naquele local específico. Não necessariamente é uma linguagem coloquial, tá? Figurada, na verdade. Com orçamento menor do que na época da Guerra Fria. Não tem linguagem figurada aqui, não. Capturar corações e mentes ameaçados pelo regime socialista. Agora, assim, capturar corações, você vai lá e pegar os corações e as mentes, certo? E capturá-los? Não. Aqui, logicamente, você está representando os sentimentos, as emoções, as ideias, né? Que foram afetadas, então, pelo regime socialista. Pronto, é assim. A cápsula de pouso águia descia no mar da tranquilidade. Olha só. Nós temos aqui, então, a cápsula. É um local em que as pessoas, então, voam, né? No caso em que as pessoas chegam a um certo local, ou então que voltam ao planeta, no caso de pessoas que são astronautas, beleza? Então, não há uma linguagem figurada aqui. Agora, desci no mar da tranquilidade. Este preocupa, não é? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui para vermos, então, se se trata de uma linguagem figurada, então, né? Nós temos aqui, você vai procurar. Você pode ler o texto, infelizmente, né? Porque deu essa situação de ideia aqui ambígua. Mar da tranquilidade. Será que é o nome do mar? Ou será que uma situação foi colocada dessa forma? Então, sem pisar lá desde 1972, os Estados Unidos querem voltar, agora com a colaboração de outros países. Com orçamento menor do que na época da Guerra Fria, a NASA conta hoje com a Agência Espacial Europeia e o Canadá. Outros atores têm a mesma ambição. A China, com o Programa Espacial de Ascensão, planeja sozinha colocar um taikonauta na Lua. Beleza. Não achamos aqui essa palavra, não é? Bom, vamos lá. Acredita-se ou não, há quase 50 anos, a cápsula de pouso Águia descia no mar da tranquilidade, na face visível da Lua. E dois astronautas davam seus primeiros passos. Hum, está aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu comecei aqui do finalzinho, porque como eles desciam, eu pensei, ah, deve estar no início, né? Eu sabia onde é que estava, mas para mostrar para vocês como é que seria lá na prova. Perderia esse primeiro parágrafo? Perderia. Mas eu só li o início do segundo e vi que se trata do nome, do nome do mar, tá? Então, este aqui é o nome do local, tá? Mar da tranquilidade. Não é o uso de uma linguagem figurada. Então, é a C e ponto final, tá? Então, muitas vezes você vai ter de procurar algo no texto aqui, certo? Você não vai precisar ler o texto por total. É tanto que só o iniciozinho aqui eu percebi que era o nome do local e amém, tchau. Vamos para a questão 3, certo? Beleza, então, vamos lá. Temos aqui, leia o texto. Nós não vamos ler o texto, logicamente, né? Vamos aqui para o comando da questão. Identifique abaixo as afirmações verdadeiras, né? V, você vai colocar. E as falsas, F, sobre critérios de textualização. Beleza, aí nós temos aqui, então, as alternativas. Será que nós podemos, por exemplo, simplesmente deixar de fazer a leitura pelo comando? Não. Temos, então, de observar se isso pode ocorrer pela leitura dos comandos. Se aí nós tivermos de ler o texto, você já vai procurar aquilo que você espera, né? Porque você já tem uma ideia do que as alternativas exigem de você. O segmento linguístico a seguir, em princípio, não é um texto. Apesar de apresentar um dos critérios de textualidade, ou seja, uma coesão forte no encadeamento das frases. José vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria Riemanniana dá conta desse fenômeno. Bom, e aí? Será que por esta aqui nós poderíamos dizer que o segmento linguístico a seguir não é um texto, apesar de, no caso, apresentar alguns critérios de textualidade? Uma coesão forte no encadeamento das frases? Bom, vamos lá. Nós vamos colocar V ou F. Bom, nós podemos avaliar sem precisar de ler o texto, porque você vai avaliar o que? O fragmento, tá? Este fragmento aqui. Então, o que nós temos aí? Observe. Se você, no caso, vai avaliar em V ou F, você já tem que começar a observar o que nós temos aqui. Entre A, as alternativas entre A e E, tá? Beleza, você acha que é correto? Será que há realmente aqui fatores de textualidade? Olha, este texto aqui apresenta, então, uma lógica, uma construção coesiva entre as partes do texto, ou seja, as orações, os períodos, né? Ele vem aqui trabalhando a questão do preço dos tijolos, né? O valor deles, né? Dos mísseis também. E falando sobre a teoria da relatividade, né? Sobre, então, esse fenômeno, né? De, por exemplo, lançar, logicamente, os mísseis, né? No espaço, né? E falando sobre, então, essa questão da teoria da relatividade, que é ligada tanto ao, no caso, o assunto tijolos ou ao assunto mísseis, né? Então, V só pode ser, olha só, podem ser as alternativas A, C ou E. Já eliminamos a B e já eliminamos a D. Pronto. Agora, vamos para a segunda aqui. Se coerência é a continuidade baseada na forma, a coesão é a continuidade baseada no sentido. Então, coerência baseada na forma, certo? E nós temos aqui, no caso, a coesão baseada no sentido. Trata-se de duas formas de observar a textualidade. Sim, a coesão e a coerência são, então, partes da textualidade. Só que, será que uma é baseada na forma? Cuidado com isso, a afirmação é correta, mas a sua, então, explicação é que não está. Ou seja, a afirmação de que são fatores da textualidade. Então, a coerência é a continuidade baseada na forma? Não, não é. E a coesão no sentido, olha, a coesão, ela trabalha o sentido? Trabalha em si, tá? Mas não que estritamente o sentido. Muitas vezes, a forma em que é disposta, por exemplo, a parte do texto, uma parte do texto, vai depender da coesão. E a coerência é aquela que vai trabalhar, logicamente, o sentido do texto, a lógica do texto, certo? Então, não é a forma em si. A forma que trabalha realmente é a coesão. Ela reverbera no sentido? Também? Sim. Mas a coerência trabalha o sentido. Por quê? Porque a coerência trabalha a lógica do texto, a lógica das afirmações, certo? As ideias que são, então, pertencentes àquilo que faz parte do que é real, realmente, né? Aquilo que tem sentido, que tem lógica. Então, coerência, sentido. F. Certo. Então, nós vamos ver aqui, olha só. V, V. Pronto. A não é mais. V, V. Olha só. Também não pode ser mais assim. É, é. Beleza? Vamos só confirmar. A coerência textual não é observável como um fenômeno empírico, mas se dá por razões conceituais, cognitivas, pragmáticas, dentre outras. E aí, nós temos F. A coerência textual não é observável como um fenômeno empírico. Então, existem, logicamente, razões conceituais, sim, cognitivas, sim. Por quê? Porque ela trabalha a lógica, ela trabalha o sentido real, então, das frases, né? Das ideias que são dispostas, né? Pragmáticas também, né? Aquilo que, então, deve ser aplicável, que tem um objetivo, certo? Ou seja, que você vai atingir um objetivo de forma rápida. Então, ela não é um fenômeno empírico? Não. Realmente não é. Por quê? Porque não vai se basear em experiências, em, por exemplo, você ter a experiência sobre um assunto, né? Em que você, então, vai, por meio dessa experiência, né? Chegar a um conceito, né? E essas experiências, muitas vezes, levam a ideias que são do senso comum, certo? Ou seja, que não vão, em si, trabalhar a questão científica, né? Pragmática, de se ter resultados. Então, está correto. Realmente, né? Nós temos aqui uma situação em que todas as afirmações são corretas. Agora, a intencionalidade e a aceitabilidade são dois critérios para a textualidade. São. Avaliem por partes. Esta diz respeito, esta, no caso, a mais próxima, né? A aceitabilidade. Esta aqui é uma questão de coesão, né? Coesão referencial, então, né? Em anáfora. Esta diz respeito ao que o produtor do texto pretende, aceitabilidade. Aquela diz respeito a como o leitor reage, a intencionalidade. Aceita, considera o que está posto. Bom, olha só. Nós temos, então, aqui. A intencionalidade e a aceitabilidade são dois critérios para a textualidade. Está correto? Esta, então, a aceitabilidade, diz respeito ao que o produtor do texto pretende? Não. É a intencionalidade. E aquela diz respeito a como o leitor reage? A intencionalidade, a como o leitor reage? Não. É a aceitabilidade. Ele vai aceitar o texto, o leitor. Então, olha só como essa questão aqui foi maldosa. Certo? Ela usou, então, a coesão referencial. E se a pessoa não entende que os, então, pronomes esta, os pronomes, então, aqui, anafóricos, esta e aquela, esta diz respeito ao substantivo que foi dito por último e aquela ao primeiro, ao mais distante. E nós temos aqui, então, uma, no caso, vamos dizer, confusão entre as funções da aceitabilidade e da intencionalidade. Está correto? E vamos ver a última aí, a intertextualidade, como critério de textualidade, tá? É uma propriedade constitutiva de qualquer texto. Sim, é. A intertextualidade é. O texto é feito para alguém. E é necessário, por exemplo, é necessária a contextualização, ou seja, o que está fora em si do texto, o que é trabalhado fora do texto, como a interpretação, como, por exemplo, ideias que são trabalhadas perante os conhecimentos, perante, por exemplo, a cultura da pessoa, então, que vai receber o texto. Então, você precisa dessa intertextualidade. Como é, muitas vezes, trabalhada na paródia, na paráfrase, na própria citação e em várias outras, no caso, formas de textualidade. Agora, é o conjunto de relações explícitas e implícitas que um texto mantém com outros textos? Sim. Tanto explícitas quanto implícitas. Está correto. Então, está aqui V certinho. Beleza? Então, temos aqui F e V. Entenderam? Logicamente que eu estou aqui trabalhando com vocês de uma forma bem, no caso, detalhada, né? Na resolução de uma questão dessa no concurso público, você olhou aqui, olha, aceitabilidade, intencionalidade, não. Não é aquela como o leitor reage, não. Está errado. Pronto. Acabou. Beleza? Aí você vai olhar aqui a coerência e a continuidade baseada na forma. Não, é no sentido. Porque a coerência trabalha a lógica das ideias dispostas na frase, nas frases, nas orações, nos períodos, nos parágrafos. Não. Está errado. Pronto. É dessa forma. Ou seja, aqui nós vimos toda a contextualização, mas, então, em uma prova, você simplesmente vai eliminar, observando o erro, tá? E observando também as iniciais aqui, no caso, alternativas, ou seja, o julgamento que você deveria fazer. De cara, você já eliminou duas. E depois, você já eliminou todas, só na segunda análise aqui, tá? Então, beleza, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à resolução desses exercícios, beleza? E são exercícios que vão ter, né, como, vamos dizer assim, a forma em que a prova será, então, produzida, tá? Ou seja, valorizem esse exercício. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.